De acordo com o Lei 7.998, 1990, regula o programa do seguro-desemprego, o abono salarial e institui o fundo de amparo ao trabalhador, FET, é correto afirmar que o pagamento do benefício do seguro-desemprego será cancelado na situação de recusa injustificada por partigo do trabalhador desempregado em participar de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação do CODEFAT. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º. O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações. Inciso 4º. Recusa injustificada por partigo do trabalhador desempregado em participar de ações de recolocação de emprego, conforme regulamentação do CODEFAT.